Eu sou muito ruim nesse jogo, mas ok, né? Deuteron capítulo 2 aqui, eu sei que vocês não sabem, eu não gosto de Deuteron, eu gosto de Deuteron, vocês não sabem disso, mas ok. Eu tô, eu já fiz a rota pacifista, e agora eu fiz a snowgrave, isso aqui não completamente, porque tem o bendito Spantum, Spantum Neo, né? Ok, aí bora lá, bora morrer, porque eu sou muito ruim, sou muito ruim, cara, principalmente no celular. Ok, eu não sei traduzir, vou traduzir, assistindo o vídeo do corre, pronto, então vou pular todos os diálogos, ok? Porque é como se sua alma estivesse brilhando, mais ou menos assim, não! Não sei. Vai aqui um monte de coisa, blá 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 blá, agora vem a risada dele. Essa aqui dá uma dezena de fico. Ok, começou, show de horrores. Vou morrer. Essa música é muito boa. É hora de ser um grande tiro, um Big Shot. Eu já tô fazendo animação disso, tô fazendo animação mesmo. Ok, bora lá. Nossa, qual é, hein? Que arroz. Como é que é a tira? Como é que é a tira? Ah. Nossa, são muito ruins. Comecei, eu comecei maravilhosamente bem, hein? Nossa, maravilhoso aqui. Vai ser maravilhoso aqui. Morri já. Já morri. Já morri. Ei, eu soube que tem como cheitar. Só que se eu cheitar, ele vai ficar com muita raiva e vai dar muito dano. Se eu só ver, eu não sei como é que é que é que está principalmente aqui. E também eu não acho, não sei se eu vou cheitar. Por quê? Agora, eu acho que eu não vou cheitar. Não vou cheitar, eu só sei. Ok. Eu vou só morrer aqui porque eu sei que eu me vou passar, pessoal. E porque eu sou muito ruim. Mas bom, bora. Aqui Aí a risada maravilhosa E agora bora Morrer Tá, perfeito 201, não acredito nisso Nossa, começou bem Começou Maravilhosamente Já morri Não sou muito Cara, eu sou muito ruim Eu vou ficar preso aqui, eu não vou conseguir passar É muito difícil Mas eu sou muito ruim nesse jogo Principalmente nesse jefe Mas eu consegui Chegar aqui, né Ai Nossa, cadê Fiz, por isso que eu tenho que fazer Sua voz Seu voz Seu voz a nossa que magnífico magnífico o que fazer o meu Deus já tá vendo só um lixo ah eu sou muito ruim o desejo da minha vida eu sou muito ruim eu sou muito ruim nesse jogo não dá pessoal eu vou só morrer aqui só para vocês verem eu morrendo aqui ou morrendo de raiva porque eu sou muito ruim principalmente no celular e eu não tentei vou fazer um negócio aqui o café valeu a pena tem que... tem... tem... como tal olha já tá o que é bom o que é bom só que eu não vou conseguir passar né eu atirei tem cold town tem cold town merda do cold town tá o friend pips não dá deixa eu mostrar deixa eu mostrar deixa eu mostrar não dá tá tá muito dano é uma catonça aqui é uma catonça aqui eu tenho que dar uma rodada não você tá com muito, muito pips não, pips não, pips não pô, deu pips não 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 vou arriscar eu vou só você pessoal eu não sei que eu não vou chegar mais rápido não eu odeio esse ataque esse ataque é um inferno eu só... é não dá eu sou muito ruim então pessoal obrigado por ter assistido eu sei que eu sou um lixo e é é é é não tá mais essa vez aqui mas pelo menos é divertido pelo menos é divertido mas eu sei que eu nunca vou conseguir passar aaaai espantanel primeiro eu vou defender aqui mas eu vou só ir tem codital isso aqui eu não sabia tem codital mas eu não sabia tem codital e eu não sabia isso aqui ai é maravilhoso eu vou liberar já os friendpips qual é? ah, como assim? já tô com... maravilha essa batida terminei foi maravilhosa ok tchau